Bom, o Tiago vai falar de um outro recorde, porque sob o regime golpista e no governo Bolsonaro, o Brasil não para de bater recordes em desgraça. Mais uma com você, Tiago. Beleza, Tony. Bom, o recorde aqui que nós vamos falar do recorde aqui, só fazer um comentário aqui da notícia anterior também, Tony. O IBGE, esse estudo aqui do IBGE, ele verificou 119 reajustes com data base e verificou que a maior parte, 60,5%, foi inferior ao índice nacional de preço ao consumidor. Demonstrando aí que não teve reajuste nenhum, a população está cada vez mais pobre. E um outro recorde aqui é o número de pessoas que ganham salário mínimo também, Tony. 35,3% estão recebendo aí apenas um salário mínimo. Isso teve um aumento dentro dessa população de 6,5 milhões de pessoas aí que aumentaram de março de 2020 a dezembro de 2020. Ou seja, a gente tem um total de 33,8 milhões de pessoas aí ganhando apenas um salário mínimo. Mas voltando aqui para falar desse novo recorde, que demonstra como a situação é cada vez pior, como a situação para a população, para os trabalhadores aí. A gente sempre fala aqui do número de desempregados, a gente fala da inflação, a gente fala de uma série de coisas, mas a gente tem que ter... Esse dado, ele é importante porque ele demonstra como a população vai sendo jogada na miséria. Ou seja, o número de pessoas que estão desempregadas aí há mais de dois anos vai crescendo aí sem parar. Esse é cada vez maior o número de pessoas. A gente sai de um primeiro trimestre em 2021 com 23,5% de pessoas aí com até dois ou mais anos no desemprego. E esse número aumentou no segundo semestre para 25,7%. Depois aumentou de novo no terceiro trimestre para 28,9%. E agora atingiu 30,3%. Ou seja, o que demonstra aí que com o passar do tempo aí a gente vai ter cada vez mais e mais pessoas aí há muito tempo desempregadas. Ou seja, amargando aí uma miséria mesmo, né? Sendo praticamente uma população aí que está sendo esmagada literalmente, Toninho. Então é um recorde aí que a gente precisa reverter, né? A gente precisa colocar a população na rua aí, o bloco na rua realmente para enfrentar essa situação que começa aí passando pela derrubada do governo Bolsonaro, né? E defendendo aí um governo dos trabalhadores com Lula presidente, né, Toninho?